O aplicativo Regina, lançado nesta segunda-feira, vai beneficiar agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, além de investidores, através de processos mais ágeis, garantindo segurança nas transações. O aplicativo faz parte do programa Pro Piauí Modernidade e é uma aposta do governo para a regularização fundiária no Estado. O Piauí deu hoje um passo muito importante na área da regularização da terra. Nós temos aqui o próprio Piauí e nele o chamado Pro Modernização para Mais Eficiência. Já temos vários órgãos atuando com o uso forte da tecnologia avançada, a SEMA, a Junta Comercial, a Fazenda, enfim, e agora chega no Instituto de Terras. Nós fizemos aqui um teste e ele deu positivo, ou seja, em minutos foi possível regularizar uma propriedade no município de José de Freitas, integrando o cartório com o Instituto de Terras, com o Judiciário, enfim, com bom resultado. É isso que queremos para os 224 municípios do Piauí. O Registro de Informações Agrárias, ou simplesmente Regina, deverá ser responsável por facilitar o registro de cerca de 2 milhões de hectares no Piauí, que encontram-se ainda em fase pendente. Desde 2003, foram 4 milhões de hectares regularizados. A facilidade da ferramenta reduz todo o processo de registro, ou transferência de imóveis, em questão de minutos. O que é a grande sacada do sistema é facilitar o registro, é dispensar a ação humana na hora da incorporação dessa informação no registro imobiliário. Então, o que a gente mandava no papel, depois começou a mandar eletronicamente, e agora a gente manda estruturado. O que demorava meses ou até anos, podem ser resolvidos em questão de dias ou até minutos.